Deixa o xelengo lengo pra depois vá, solta o primeiro grave que Juninho cedece quer ver o grave Isso, agora solta aí aquela conguinha, conguinha que eu me empolgo vá, solta aí Oi, tome, 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 já me empolguei já, solta aí o médio Médio desgraçado irmão, isso é Arthur Rocha bebê Eita cachaça da gota serena, tô vendo até bruxa passando por mim Bateu a onda, 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 bateu a onda As nega bebendo já vai se envolvendo e no paredão desce devagarinho J.S. Paridão, a qualidade dos paridões Bateu a onda, 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 bateu a onda Não chega mais que tá rolando minha festinha privada Chega mais que tá rolando minha festinha privada Todo mundo doidão, muito louco de cachaça Todo mundo doido, muito louco de cachaça Bateu a onda, 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 bateu a onda Isso é Arthur Rocha, bebê Pra Juninho CDs, Mateus atualizações Murilo atualizações, estourado papai Pra Fabrício CD desde Carina Eita cachaça da gota serena, tô vendo até bruxa passando por mim Bateu a onda, bateu a onda, bebê Bateu a onda, bateu a onda, bebê Bateu a onda, bateu a onda, bebê Bateu a onda, bateu a onda As nega bebendo já vai se envolvendo e no paredão desce devagarinho Bateu a onda, bateu a onda, bebê Bateu a onda, bateu a onda, bebê Bateu a onda, bateu a onda, bebê Bateu a onda, bateu a onda Não chega mais que tá rolando minha festinha privada Chega mais que tá rolando minha festinha privada Todo mundo doidão, muito louco de cachaça Todo mundo doido, muito louco de cachaça Bateu a onda, bateu a onda, bebê Bateu a onda, bateu a onda, bebê Bateu a onda, bateu a onda, baby Bateu a onda, bateu a onda Bora, Lucas, CD, espancadão Lucas, gravações Torre, pendipique Top som de equipador Estourada, renda atualização Bora, quer dizer, equipadora Isso é Arthur Rocha, bebê Bora, Matheus, atualizações FDS começou Já chegou São João Hoje tem festa na roça Só com os envolvidão As piveta piram nas práticas E montar no meu cavalo Vem o chapéu de couro e já vem jogando o rabo Eu passo, elas ficam instigadas Eu passo, elas ficam excitadas Não podem me ver passando na rua Me olha com uma cara de safada Uma mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Porque ela tá de olho no meu corpo Eu passo, elas ficam instigadas Eu passo, elas ficam excitadas Não podem me ver passando na rua Me olha com uma cara de safada Uma mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Porque ela tá de olho no meu corpo Já tá de olho no meu corpo Mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Porque ela tá de olho no meu corpo Já tá de olho no meu corpo Mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal J.S. Faridão O moral de Z que é Joel Peliculas Serralheiria Matos estourada KSCDs Reinão CDs estourado papai Luizinho CDs Luizinho Atualização Rival do Campos Catatau Design FDS começou Já chegou São João Hoje tem festa na roça Só com os envolvidão As piveta piram nas pratas E quer montar no meu cavalo Vem o chapéu de couro E já vem jogando o rabo Isso aí não é normal Porque ela tá de olho no meu corpo Virando Tu tá de olho no meu pau A mulher não me leva mal Mas isso aí não é normal Porque ela tá de olho no meu corpo Virando Tu tá de olho no meu pau Murilo Atualizações Estourado papai Maione CDs Risadinha CDs João Vitor Atualizações Bora Dudu Moura consórcio Daniel Design Estourado Bora pezão designer Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolhi Acho sei que não dá pra ver Mas você vai ver que hoje não Tem chocolate Nem de segunda a sexta-feira Janta treinar Você pode vir Mas vem agora Me rola Rebola Na hora de ir embora Você chora E aí Pedrinho Fim da peste Todo mundo tá esperando E aí Pedrinho Fim da peste Todo mundo tá esperando O povo preocupado E você aí roncando O povo preocupado E você aí babando Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolhi Acho sei que não dá pra ver J.S. Paridão A qualidade dos paridões Segunda a sexta-feira Janta treinar Você pode vir Mas vem agora Me rola Rebola Na hora de ir embora Você chora Josinaldo cê desce Caique cê desce Lucas cê desce Desocorro estourado Papai Torre Rezende Estourada Bora Torre Capetinha Não sei mais Pra onde ir Já que A noite foi Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolhi Acho sei que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate Nem de segunda a sexta-feira Janta treinar Cê pode vir Mas vem agora Nem rola Rebola Na hora de ir embora Você chora E aí Pedrinho Fim da peste Todo mundo tá esperando E aí Pedrinho Fim da peste Todo mundo tá esperando O povo preocupado Em você aí roncando O povo preocupado Em você aí babando Não sei mais Pra onde ir Já que A noite foi Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem dançar comigo Vai ver que eu te escolhi Acho sei que Não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate Nem de segunda a sexta-feira Janta treinar Cê pode vir Mas vem agora Nem rola Rebola Na hora de ir embora Você chora Golzinho do rock Estourado papai Golzinho Evolution Torre TPD Torre RCD Estourada Torre que só cansa Meu irmão Tchau Vem Tchau 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 Música J.S. Paridão, a qualidade dos paridões Música J.S. Paridão 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 J.S. Paridão